Neste meu hábito surpreendente de te trazer de costas, neste meu desejo irrefletido de te possuir num trampolim, nesta minha mania de te dar o que tu gostas e depois esquecer-me irremediavelmente de ti. Agora na superfície da luz a procurar a sombra, agora encostada ao vidro a sonhar a terra, agora oferecer-te um elefante com uma linda tromba e depois matar-te e dar-te vida eterna. Continuar a dar tiros e modificar a posição dos astros, continuar a viver até cristalizar entre neve, continuar a contar a lenda de uma princesa sueca e depois fechar a porta para tremermos de medo. Contar a vida pelos dedos e perdê-los, contar um a um os teus cabelos e seguir a estrada, contar as ondas do mar e descobrir-lhes o brilho e depois contar um a um os teus dedos de fada. Abrir-se a janela para entrarem as estrelas, abrir-se a luz para entrarem olhos, abrir-se o teto para cair um garfo no centro da sala e depois, ruidosa, uma dentadura velha. E no cimo disto tudo uma montanha de ouro e no fim disto tudo um azul de prata. E aí E aí